Aquecimento pra violão! Exercícios simples, mas poderosos. Agora vamos para este daqui, ó. Agora a gente vai pegar o punho. A gente vai mover o punho. Vai para um lado. Depois, quando cansar, vai para o outro. Por que punho? Porque, geralmente, quando você está tocando, vai doer um pouquinho essa parte. Então, quando você já quer ser primeiro, você evita este problema. Ou, quando você já está tocando e está doendo o punho, você para e faz este exercício. Vai para um lado, depois vai para o outro e aí resolve o problema das dores. E aí E aí